Aconteceu mais um grande Monday Night Raw e os principais resultados desse show você confere agora aqui. No show dessa semana iríamos ter uma entrevista de Sasha Banks feita por Jerry Lauer. Entretanto, antes que ela começasse, de repente as luzes começaram a se apagar e o Hall da Fama até tentou fugir. Mas quando o mesmo estava na rampa, todas as luzes se apagaram e o demônio Bray Wyatt apareceu atrás dele. Bray Wyatt não poupou Jerry Lauer e conseguiu fazer mais uma vítima na WWE. Também nesse show tivemos um combate válido pelo torneio King of the Ring de Samoa Joe contra Cesar. E apesar de ser bastante dominado durante o combate, ao final Samoa Joe conseguiu sair vitorioso para se classificar no torneio. Outro combate que também aconteceu por esse torneio King of the Ring foi de Sam Zen contra Cedric Alexander. Onde ao final, Cedric Alexander conseguiu sair vitorioso para também se classificar para a próxima fase do torneio. E algo que chamou muita atenção nesse show do Raw foi um segmento no backstage envolvendo o mascarado Rey Mysterio. O mesmo durante uma entrevista estava quase anunciando que estava se aposentando da WWE e retirando sua máscara. Entretanto, na sequência o mesmo foi interrompido por seu filho que estava o convencendo de continuar a lutar. Rey Mysterio se convenceu de continuar após seu filho dizer que queria começar na WWE como uma dupla de Rey Mysterio. E também nesse show do Raw iríamos ter um combate válido pelo título americano de Braun Strowman contra AJ Styles. Entretanto, no meio do combate, Luke Gallows e Carl Anderson invadiram para causarem desqualificação atacando o monstro entre homens. Após a luta, Seth Rollins apareceu para ajudar Braun Strowman e dar uma surra no The Club. Além disso, mesmo conversou com Braun Strowman que iria conseguir uma oportunidade pelo título de duplas do The Club para eles naquela noite. E mais tarde, de fato, Seth Rollins e Braun Strowman lutaram pelo título de duplas do Raw contra Luke Gallows e Carl Anderson. Onde ao final, após um combate bastante emocionante, Braun Strowman e Seth Rollins conseguiram sair vitoriolos. Dessa forma, agora os dois são os novos campeões de duplas do Raw, Braun Strowman e Seth Rollins que também tem o título universal. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!